Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo, porque eu acho que é o terceiro webinar que eu participo pela Albem, sendo o host do evento. E espero mais uma vez, com a minha humilde experiência e prática de alguns processos DevOps, posso compartilhar um pouco de por quê, como, como é que isso aqui funciona. E hoje, pessoal, diferentemente dos encontros anteriores, onde eu falei muito de ferramentas, sabe? Eu vou falar de prática, porque DevOps não é um título, não é uma função, não é um departamento, é um conjunto de boas práticas para entregar algumas coisas. A gente vai entender e vai até propor uma definição das milhares que a gente encontra na internet para o que é DevOps. É muito comum, muito se perguntar para a gente. Então, eu vou falar menos de ferramenta, mas sim, vou dar alguns exemplos de processos que a prática vai tentar englobar. É inevitável não falar de ferramentas, então eu vou exemplificar alguns cenários por ferramentas. E hoje o foco é, como é que eu pego a minha equipe, Edinho? Como é que eu faço e falo que ela tornou-se DevOps? Que ela está aplicando a cultura e a prática DevOps, tá bom? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Edson, mas eu não sou uma pessoa tão alta, então pode me chamar de Edinho. Eu vou me chamar de Edinho durante o evento em várias vezes. Desculpe por eu fazer alguns exemplos usando a mim mesmo como a pessoa do exemplo, mas eu acho mais didático. Aqui são alguns pontos de tecnologia e de organismos dos quais eu fui certificado e que eu posso dizer que eu navego bem. Então, isso foi compondo o meu atual skill na parte de tecnologia, príncipe de DevOps. E muitas ferramentas, pessoal, eu fui usar desde quando eu estava lá na Fiat. Eu trabalhei, eu comecei a vida DevOps na Fiat Chrysler Automobiles, em Natan. Então, a gente ajudava ali o pessoal da Latina América, alinhado com outros pessoal de outras regiões. EMEA, APAC, North America também. E desde lá, eu fui compondo o uso de ferramentas, certificações acerca do que é utilizado em DevOps. E nesse último ano, eu sou um dos DevOps Engineers da OutSystems, uma empresa aqui de Portugal, mundialmente conhecida por fazer sistemas e plataformas para low code. Tá bom? Amigos e amigas, eu sempre falo que tem que ter uma Golden Rose, tá? É o seguinte, nós podemos e devemos nos interagir, tá bom? Durante a apresentação. Não perca seu raciocínio, aquele instante que dá dúvida, para perguntar só no final do evento. Pode me parar? Edio, peraí, para, para, para. Me ajuda com essa dúvida aqui, ou me explique melhor o que você acabou de falar. Sinta-se à vontade, tá bom? Se alguém surgir com algum questionamento mais complexo, mais robusto, e que eu não tenha resposta, ou que eu precise pesquisar melhor para te dar uma boa solução, uma boa resposta, eu peço por gentileza que você me aborre, me mande seu e-mail, e a gente bate papo outside, para que a gente não atrapalhe o evento, tá bom? E é claro, eu quero fazer uma resposta mais robusta, mais impecável para a sua vida. E terceiro é o seguinte, Você que está sentado aí, que é um DevOps fera, sinta-se à vontade em falar assim, Edio, não está legal essa explicação, amigo. Olha, dê o exemplo A ou B, corrige essa informação, porque o que você falou está incompleto. Ou incorreto. Sinta-se à vontade, tá bom? Em sobrepor o negócio. A nossa ideia aqui é que quem estiver aqui saia com o máximo de informações de qualidade. E não importa se o host não soube da aula, tá bom? O importante é que eu não fale coisas totalmente erradas, que elas passem em branco para vocês. O que eu vou falar aqui hoje, pessoal? Eu preparei cinco tópicos bem distintos. Eu tento sempre criar um workflow na explicação, para que um item conecte-se ao próximo item, senão não faz sentido, fica muito desconexo no nosso encontro. E falaremos um pouco da história, de onde veio isso, sabe? Qual que é o problema clássico que fez um grupo de pessoas sentar e falar? Bem, isso aqui é uma prática DevOps, tá ok? E por onde começar, Edio? Eu vi lá historicamente de onde isso veio, de onde isso nasceu. Eu fui para uma empresa, eu tenho um amigo que é DevOps. Mas por onde eu começo, amigo? A implantar essa cultura, essa prática na minha empresa ou na equipa que eu trabalho. A gente vai colocar as mãos na massa aqui, tá? E eu vou, então, dar alguns drivers para te ajudar. Olha, faz esse passo com essas observações e considerações, que no final desse lifecycle, provavelmente você vai ter um bom sucesso na implementação, no compartilhamento do pensamento DevOps. Eu sempre falei alguns assuntos muito específicos, sabe? Que é a estratégia de como é que você versiona código-fonte, monitorar e observar, e umas questões de métricas, tá ok? Eu separei três tópicos bem distintos. E por fim, vai de um, foi bom o nosso encontro, foi curtinho, eu sei que o universo DevOps é muito maior que tudo isso. Eu separei duas referências muito importantes, que é o Dora e algumas literaturas que valem a pena ter como um handbook do seu lado de trabalho, tá bom? Bem, e só um pouquinho de história para não ficar chato, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já pesquisaram o que é DevOps, já conversou com alguém sobre DevOps, mas eu quero falar de um problema muito clássico, e o que que lançou, o que que surgiu no mundo para falar que é novo? O que que eu faço do mesmo jeito, usando um outro pensamento, que eu posso falar que é DevOps? É o seguinte, pessoal, pensem comigo, tá? Deixa eu pegar aqui e ligar o meu lightning aqui. Pense comigo, é muito comum, é inevitável, eu tenho no lado esquerdo aqui uma equipa, que é quem desenvolve coisas, né? Eles trabalham com vários frameworks, vários IDEs, eles codificam softwares, ou não, eles codificam soluções de tecnologia, beleza? Então, são nossos developers. Eles são movidos a mudanças, a criar uma nova feature, uma nova aplicação, a criar um fix, né? Então, tem uma mudança qualquer, tem uma novidade qualquer, esse time de desenvolvimento vai estar encarregado disso. Então, eles são as pessoas encarregadas e se preocupam com o desenvolvimento do aplicativo, a performance do aplicativo, a qualidade do código fonte. Eu já tenho que, ali, quando eu estou criando minha aplicação, já pensar em alguns dados analíticos para os meus end users, meus clientes finais. Eu sou responsável, né? Estar ali perto das minhas mãos a questão dos erros ao nível do meu código fonte, tá bom? E depois de uma jornada muito longa, eu desenvolvi aqui uma nova feature, etc., é hora de falar o seguinte, ó, esse pacote aqui, seja grande, seja pequeno, o microserviço, o monolito, whatever, eu tenho que entregar, eu tenho que falar, ó, toma aqui, bota para rodar, que vai ter um público para consumir essa aplicação, esse valor que eu estou produzindo. Eu tenho do lado direito, eu tenho aqui a galera, né? É o famoso time de operations, que vai ser focado, ó, eu tenho que garantir a estabilidade do ambiente, primeiro o ambiente, depois as aplicações, esse ambiente vai hostear. E o time de operações, ele vai estar sempre focado, hein, na disponibilidade daquela aplicação que acabou de ser desenvolvida, na performance dessa aplicação no ambiente. Não é a performance da aplicação só por ela. Ah, se a query está otimizada ou não. Muito das vezes, a performance do app vai estar lá com o pessoal de desenvolvimento. Então, aqui é do ponto de vista de quem está suportando a localidade de onde a aplicação vai ser hosteada, tá bom? É a equipe de operations que normalmente recebe a primeira paulada do end user. ó, essa tela aqui está dando erro. Olha, aqui o sistema está down. Então, eles vão ficar, normalmente são quem recebe o feedback inicial do benefício ou de algum malefício que aquela aplicação está apresentando naquele momento. E eles vão obter, através de observabilidade, se coleta de algumas métricas, sobre aquele ambiente. Algumas vezes também, esse mesmo mecanismo de observabilidade vai conseguir pegar métricas da aplicação. Então, tá. Eu tenho Dev, eu tenho Ops e eu não tenho DevOps ainda no meio. O que é que eu tenho no meio aqui, pessoal? Esquece o DevOps, beleza? Eu tenho um monte de pessoas que pagam para essas equipes para desenvolver, para fazer com que o business aconteça. E olha só, pessoal, quanto mais esse gap aqui do meu business, ele for largo, menos a minha empresa tem eficácia. Menos a minha empresa é competitiva para o mercado. Então, pensa comigo. Se o Dev gasta muito tempo para fazer um software, depois ele gasta um tempão, um monte de processos burocráticos, um monte de processos formais para que o time de operations suporte, faça o deploy da aplicação, o meu business, ele perde performance. E nos dias de hoje, ou melhor, nos dias de sempre, business com baixa performance, estou perdendo dinheiro. às vezes você tem uma grande entrega de valor aqui em Dev, mas o gap está tão grande que quando ele entra em produção, ah, amigo, aquela versão lá já acabou, o nosso concorrente já entregou já muito mais rápido. Ou seja, o grande problema era esse gap que nós tínhamos entre o Dev e o Ops. Nesse meiozinho aqui, foi necessário algumas pessoas, desde 2007, sentar e falar o seguinte, olha, eu sou da Red Hat, eu faço meus depois, eu faço meus ajustes desse jeito. Olha, eu sou um cara muito fair e agile, então a gente está pensando aqui, sabe, que o Scrum, que o Kanban, que o Safe, melhorado com essa entrega rápida de aplicações, de desenvolver infraestrutura como código, pode acelerar o processo de entrega do software, pode encurtar o gap do nosso business. Pessoal, a primeira pergunta é, de onde veio a ideia de DevOps? Veio lá em 2009, beleza? Com esse rapazinho aqui chamado John Auspau. Ele, numa convenção de IT, sabe, de metodologia já ágeis, ele falou a palavra DevOps, sabe? Ele falou o seguinte, olha, o desenvolvedor tem a capacidade de entregar sua própria aplicação. Ah, e assim, e vai ter alguém aí, vai ter alguns mecanismos, alguns novos pensamentos que vai facilitar com que esse desenvolvedor consiga entregar seu software. Eu, Edinho, eu estou lá desenvolvendo em React, mas eu, quando eu fizer o commit do meu código, eu posso startar um pipeline, esse pipeline vai fazer os meus testes unitários, os meus testes de integração, vai fazer o empacotamento da minha aplicação, vai fazer o deploy da minha aplicação. Então, se eu sou dev, tenho um pipeline, eu tenho uma esteira de CICD, bem automatizada, e eu consigo entregar minha aplicação, é, eu posso falar, então, que é um DevOps, né? Existe aí uma prática, um jeito diferente de entregar software que foi denominado DevOps. Então, essa buzzword, a palavra DevOps, nasceu em 2009 nessa convenção. E por que eu criei aqui algumas pequenas setas para essas pessoas aqui, tá? Que nem o John Williams aqui embaixo. Lá no final desse nosso encontro, eu vou deixar alguns livros como sugestão, mas essas pessoas foram fundamentais para escrever algumas, alguns artigos, alguns livros, que até hoje, pessoal, olha só, isso nasceu lá em 2007, com o Patrícia de Boa. Então, até hoje, em 2020, praticamente, tudo que essas pessoas pensaram, foram melhorando, foram citando, existe hoje em nossos ambientes. Sabe por quê? Porque ainda grande parte de nossos livros, eles fizeram esse switch, sabe? Essa troca e implementação da prática do DevOps. Então, quando você pegar o livro, por exemplo, Manual do DevOps, você está lendo, lá você fala, que é isso? Eu vivo isso, por que eu não posso pegar essas boas práticas, observadas e melhoradas desde 2007, e aplicar na minha empresa? É disso que eu estou falando, e é disso que a gente vai falar o número do nosso encontro. Tá bom? Essas pessoas todas, quando se encontraram em vários encontros, vários fóruns, durante várias escritas de vários livros, então, a gente tem o DevOps baseado em que? O que aconteceu no mundo desde 2007 até hoje que torna o processo, que torna a cultura do DevOps algo legal, rápido, inteligente, realmente que entrega valor para o meu negócio? Pessoal, das várias referências que existem no decorrer do aprendizado de DevOps, anotem três que são fundamentais. É o seguinte, Toyota Kata. Toyota é da montadora de veículos mesmo, da Toyota japonesa. Então, o que eles observaram? Que o método Toyota Kata, ele tem três coisas muito legais e que fazem com que o processo fabril, no caso deles, no nosso caso, no entrega de um processo de desenvolvimento de tecnologia, fique mais inteligente e gaste menos tempo, gaste menos dinheiro, seja menos tono. É o seguinte, fluxo de valor, feedback e aprendizado contínuo e a experimentação. Nós falaremos desses três tópicos mais separadamente, mas foi do Toyota Kata que o famoso value stream mapping nasceu. e para quem aí é muito DevOps no dia a dia, do lado teórico, de prática, vai saber do que eu estou falando do VSM. Então, a Toyota Kata veio nos ensinar como montar um fluxo de valor, que feedback do usuário final é imprescindível e que a gente não pode parar de aprender. E olha, não faz mal eu experimentar e errar. Faz mal é eu deixar de experimentar. Tá bom? E o que que o processo Lean? Pessoal, o processo Lean também veio de montadores, veio do ambiente fabril. E o Lean para o contexto do DevOps, o que ele foca para a gente? O que ele ensina para a gente? Olha, foca em melhorar o custo, a qualidade e o tempo da entrega. Olha, pessoal, quando a gente fala tempo de entrega em DevOps, sabe? Ou então, quando a gente fala de tempo de entrega em uma engenharia de software, estamos dizendo sobre desde o commit que o nosso Dev faz até a hora que o usuário final, meus amigos, abre a interface e consome aquela tecnologia, tá? Não é entre, digamos, o teste automatizado e o deploy, entre o build e o deploy. Tempo de entrega é desde o início do trabalho até a entrega, até onde o usuário final percebe o valor que foi construído. Então, veja que isso envolve tempo, que envolve o custo e a qualidade dessa entrega, desse valor. E, peraí, se eu tô tentando focar em algo que vai me dar mais rentabilidade, menos custo, eu tenho que remover desperdício. Às vezes, no contexto de tecnologia, né, pessoal? Eu pego os pipelines e tenho vários stages, né? Aí eu pego um ou outro stage que tem o mesmo job. Sei lá, a pessoa instala os mesmos pacotes de novo, a pessoa faz o build do seu artefato mais de uma vez. por que isso? Ah, Edinho, é porque eu tenho que fazer pra garantir que o processo faça um deploy final. Não. Crie um encadeamento dos seus stages, dos seus jobs. Ah, se o stage A já fez a instalação dos pacotes, o stage B eu preciso fazer de novo. Você coloca lá uma condição se sucesso do processo anterior, se o processo anterior der sucesso, eu não executo novamente. se der erro, ah, instala de novo. Então, são exemplos de um pensamento além pra remover despediço num contexto de tecnologia. Normalmente, quem pensa isso, eu espero que todos os devs, né, cada vez mais pensem dessa forma, mas o time do DevOps vem com esse tipo de pensamento. Tá bom? E o que o Adjai trouxe pra gente, pessoal? O Adjai vai fazer a seguinte abordagem de um pensamento de um DevOps, tá? Olha, a gente tem que ter processos e melhores práticas ou um conjunto de valores que me orientam como eu gerencio o meu projeto. Não adianta, pessoal, eu desenvolver a melhor forma de trabalho com a minha equipe, as equipes conversam bem, etc., mas elas não se encontram, elas não controlam os seus outcomes, elas não celebram os seus quick wins. Então, no Adjai, a gente vai pegar as principais cerimônias e não é que eu tenha que chegar aqui e pegar um livro de Adjai, né? Nossa, tem que ter Scrum, tem que ter Adelie, tem que ter Reframment, tem que ter Planning. Não. O que que a sua empresa necessita? Quais são as cerimônias que são úteis pra você? E o importante do time DevOps, normalmente ele que vai fazer isso acontecer, é manter. Não adianta você chegar e usar os benefícios do Adjai por três meses. Aí no quarto mês, ah, não, eu vou fazer Adelie, mas não, sabe por quê? A Adelie tá meio chata, tá gastando mais do que 30 minutos. Não, você precisa manter, tem que ser constante a utilização desses benefícios, dessas boas praças de gerenciamento do projeto. Porque, se eu tenho que entregar valor, o valor, quando eu começo a fazê-lo, eu tenho o começo, tenho o meio, tenho o fim. E essas três características são características básicas de um projeto. E o Adjai, então, vem fornecer pra gente, seja com Kanban, seja com Scrum, com Safe, whatever, vários outros tipos de melhores práticas e processos que eu posso usar pro meu dia a dia. Tá bom? Então, o DevOps vai ser fundamentado em três grandes pilares. Outros também, mas eu prefiro focar nesses três que vão dar diferença realmente ao dia a dia de uma equipe ainda não DevOps. Tudo bem? Vimos lá, historicamente, que eu tenho um gap, tinha, né? Ainda tem. Entre DevOps, entre Draft e Operations, no meio tá o meu business ali, desesperado. Cadê aquela tela nova? Cadê aquele erro? Eu tô com um erro na rotina que faz pagamento pra fornecedor. Ah, amigão, já desenvolvi já, mas tá lá na chuva de entrega, tá? O deploy é só semana que vem. É um deploy semanal aqui na empresa. E então, isso alarga o gap da empresa, do business. Então, o DevOps vem pra encurtar. Então, das várias definições se você pega e coloca no Google, o que é DevOps? Microsoft vai dizer uma, Azure, AWS outra, Google outra, Red Hat outra. Nossa, são dezenas. Aqui é uma que a gente pode ter criado juntos, desde a leitura desses nossos slides iniciais até esse instante. É o seguinte, DevOps, pessoal, a gente pode entender que é, é mais uma cultura de desenvolver software. e é focado, a meta total é produção contínua de produtos. Ou seja, se eu produzo softwares, eu tenho que produzir software mais, mais rápido, sem parar. Ok? Esses produtos, eles têm que ter o máximo de qualidade aceitável. É de, eles não têm que ser perfeitos, não. Nem sempre. vai depender do quão caro é garantir aquela qualidade perfeita, tá bom? A gente fala que é qualidade aceitável, tem um nível de aceitabilidade daquela qualidade, tá bom? E de forma mais eficiente possível. Lembra do nosso pensamento, Linn? Ah, eu estou produzindo um monte, está com uma qualidade absurda, mas eu estou eficiente. Ah, não, Edinho, aqui, o pessoal me pediu aqui um cluster Kubernetes para processar nossos pipelines. Eu peguei aqui a nossa folha de pagamento para os fornecedores e estou vendo que eu estou pagando dezenas de dólares para a Azure, para a Microsoft. Por quê? Porque não está sendo eficiente legal, você está gastando muito dinheiro para entregar mais coisas com qualidade. Então, como é que eu posso reciclar o meu processo tornando-o eficiente? Ou seja, meus amigos e amigas, produção contínua, continuidade na criação e entrega de valor, sempre com qualidade de forma eficiente. Tá bom? Essa é uma definição muito particular, é a que eu carrego em termos do meu handbook, tá bom? E acredito que se você pegar várias definições na internet, você pode convergir para essa aqui, tá bom? Essas palavrinhas em azul, nunca se esqueçam, eficiência, viabilidade, segurança, aprendizado, qualidade, continuidade, essa nuvem de palavras aqui são palavras que você não pode deixar de pensar quando você é um DevOps. Tem uma aqui no canto esquerdo que é sustentabilidade, né? É muito comum, hein? Nossa, tô fera, já tô aqui aprendendo a aplicar DevOps e tô criando um monte de automações, sabe, maravilha. Quem que vai cuidar disso? Por que que você quer automatizar tudo? Quanto vai custar manter isso? Então, foque nessas palavras, elas com certeza vão te balizar para, olha, não vai por esse lado aqui, não vai ficar caro demais, vai ficar insustentável. Olha, não esquece da segurança, tá bom? Ok. Bem, próximo item é o 2, antes de mergulharmos na segunda sessão, com sua licença, pessoal. Legal. Bem, eu tenho agora um próximo ponto, digamos que a gente já viu historicamente de onde veio isso, por que isso, qual que é uma definição generalizada para a DevOps e para a gente avançar para a próxima, alguém tem algum tipo de dúvida, alguma correção, algum adendo, sinta-se à vontade. Caso contrário, vamos pro item número 2. Tranquilo? eu falo muito, pessoal, eu falo rápido. Se eu estiver falando muito rápido ou se o raciocínio estiver muito conectado, diga-me que eu já faço um refactoring aqui na minha cabeça, tá bom? Então, tá bem. É isso aí, galera. Tranquilo. Obrigado, meu amigo. Digamos, então, que depois do nosso evento, você chegou lá, pegou alguns artigos, você pegou, vai ter um papo com seu amigo de faculdade, amigo de trabalho, e fala o seguinte, cara, agora eu já tenho as habilidades para implementar o pensamento DevOps em minha empresa. Tenho um tanto de equipas, tenho um tanto de pessoas, para dizer, por último comércio. O que eu devo considerar para ter um sucesso? E não se esqueça, em uma da parte do Toyota Cata, tente, experimente. Só não erre muito, né? Porque, às vezes, errar demais pode ficar fora do que é aceitável para a sua empresa. Mas, do nosso ponto de vista DevOps, errar faz parte da experimentação. Então, tá. De tudo que a gente tem para fazer, para começar e considerar, foca nisso, pessoal. Você precisa conhecer o local, o ambiente onde você está inserido, para depois ter escolhas, tá bom? Não saia definindo ferramenta A, ferramenta B, vai usar essas cerimônias aqui do Scrum, não, 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 não. Ali vai ser Kanban. Não faça isso. Não tem como dar sucesso assim, a não ser que seja um chute. Mas a chance é muito pequena. Bem, lembram-se lá do Toyota Cata sobre um tal de fluxo de valor? E isso aqui é o que particularmente hoje, muitos artigos vão começar pelo fluxo de valor também. É a primeira coisa legal a se fazer antes de falar. Vamos aplicar o DevOps. E o que é que é o mapa de fluxo de valor? Que é o velho Map Stream. É o seguinte, vejam o lado da nossa esquerda aqui, meus amigos e amigas. Cadê você? Na sua empresa, a sua empresa não foi aberta, tem um novo CNPJ, um novo NIF e pronto. Ela nasce porque ela tem que entregar valor para um cliente final. Porque eu tenho um monte de acionista, eu quero fazer o dinheiro, a empresa rodar, girar. Então, eu tenho um conceito a ser vendido para o mercado. Eu tenho alinhamento com a estratégia da empresa, a empresa tem um portfólio de coisas a se ofertar, eu tenho algumas metas. Olha, eu tenho que alcançar o épico A, B e C, são os meus goals. E eu quero implementar uma feature A, um novo sistema para pagamento, um novo sistema para contabilidade. Então, aqui, você vai ter um papo com muitas pessoas da empresa, do business. Você vai capturar quais são os valores que aquele seu departamento, que aquele seu grupo de trabalho, ou não, da sua empresa como um todo, deseja obter, deseja gerar. Sabe por quê? Quando você bate esse papo com essas pessoas todas, isso, não se esqueçam, muitas vezes é com gerentes de finanças, é o gerente de contabilidade, são as pessoas que conhecem o que precisa ser gerado como um valor para a empresa. Você vai sair, pessoal, com uma lista de coisas, um software novo, uma feature nova, um rollout de um novo sistema inteiro. Então, você precisa obter esses work items para você fazer a criação do valor. Beleza? Nossa, está a parte de tecnologia, então, peraí, eu já tenho aqui várias coisas para desenvolver e por onde começar? Agora, a gente vai sair um pouco da questão de business, da parte de valor de stakeholders e vamos começar na parte um pouco mais técnica. Pessoal, eu tenho esse tipo de demandas a ser desenvolvidas junto, nosso DevOps, pessoal, juntos com os gerentes do projeto, o gerente de TI, o gerente, o CTO, por exemplo, vai depender de como é a sua empresa organizada. Bem, qual framework vamos usar? Qual linguagem? Então, depois você tem essa coleção de o que vai ser usado para desenvolver esse valor, aí você começa a pensar, olha, se eu vou querer ter agilidade, eu preciso gerenciar todas as versões do meu código-fonte, lá no nosso SSM, nosso Source Code Management. Vamos trocar as palavrinhas para GitHub, GitLab, Bitbucket, whatever. Então, a gente precisa pensar que antes das pessoas começarem a trabalhar, eu tenho que guardar em versionar essa minha entrega, esse meu valor. Bem, observem só que essa linha de subida aqui, ela vai ter uma referência nessa parte inferior aqui, tá, pessoal? E ela é muito parecidinha com o CD, né? Com o nosso Continuous Delivery, Continuous Deployment. Então, as pessoas vão desenvolver e vão fazer o commit de várias versões do código-fonte. Lá no final, eu volto a falar um pouco sobre versionamento de código, tá? Quais estratégias podem ser utilizadas atualmente. Depois, se eu gerar artefatos que viram pacotes, eu vou entregar para que meus usuários finais façam a sua devida utilização. As pessoas adoraram comprar uma versão do software do nosso serviço e gerou valor. E, às vezes, pessoal, não só em dinheiro, tá? Em relação à imagem, tem muitas empresas que primeiro geram valor em termos de imagem e essa imagem depois é convertida em cache, tá bom? E essa etapa mais à nossa direita, depois que tem os work items, que tem a lista do que tem que ser feito, observem só, muito às vezes, tá, pessoal? 90% desse processo na parte inferior é feita pelas mãos do DevOps. Aquela pessoa aqui vai falar o seguinte, olha aqui, nós estamos usando React, nós estamos usando um banco de dados NoSQL e a nuvem AWS, por exemplo, tá? Nós vamos, olha, pessoal, aqui na empresa a gente tem uma diretriz que a gente vai usar o GitHub Actions ou Azure DevOps Pipeline ou CircleCI. De acordo com a ferramenta que a empresa escolheu, a gente vai criar o nosso Pipeline. O Pipeline, ele é um conjunto de estágios, cada estágio vai ter vários jobs, cada job vai ter suas tasks que vão pegar o que foi comitado, vai fazer o geração dos seus, pode ter aqui testes automatizados, vai gerar aqui uma imagem Docker da vida, vai gerar depois o empacotamento, ah, vou fazer um teste aqui em cima de um container dentro de um Kubernetes cluster e depois vou entregar, vou fazer o deploy lá no EKS, no AKS ou no cluster de Kubernetes interno então nessa parte inferior aqui no Value Delivery, aqui muito das vezes é um day by day onde o DevOps está construindo o Pipeline e se recordam quando a gente falou lá do Lean que a gente tem que ter muita eficiência, é aqui que nós vamos ajudar a empresa a garantir velocidade, gastar menos dinheiro, ser eficientes, dando autonomia para que o nosso Dev consiga entregar a sua aplicação quem é em produção, quem é em operação, aqui é onde a gente vê mais o DevOps pertinho da ferramenta, tá bom? E quando a gente fala de um mapa de valor, de um mapa de fluxo de valor, eu tenho alguns pontos muito importantes à nossa direita, tá? Edio, você falou de mapa de fluxo de valor, eu levantei essa bandeira DevOps na minha empresa, e amigão, quais pensamentos iniciais eu devo ter para começar a desenhar, escrever o meu VSM? Olha aí, pessoal, procure saber quem são as pessoas das equipas que vão ser envolvidas, quantas e quais equipes existem na empresa, vão ser criadas, vão ser alocadas, quais são os processos e as etapas e como que esses processos se relacionam, a equipe A faz A, a equipe B faz B, a equipe C vai só consumir o que a A e B fez, então é importante saber como é que essas equipas se comunicam, se interagem, e o mais importante, qual que é o tempo que esses processos gastam? Sabe por quê, pessoal? Não se esqueçam, lá no LEM, não tem que ser eficiente, tem que fazer algo em um tempo ótimo, digamos assim, é importante você saber o seguinte, Ed, se acredita, menino, que do commit até o promote, até o release, a empresa gasta 25 dias, mas por que 25 dias, amigão? Não, senhor, é porque lá na fase de deployments, lá no nosso fluxo de valor, no deployment, tem um processo, amigão, que tem que ter 5 aprovações, aí o DevOps está e fala assim, peraí, por quê? nós como o DevOps, por exemplo, eu, Edinho, eu iria talvez no histórico de segurança, pessoal, vocês que estão determinando essa parte de segurança aqui, faz A e faz B, ah, tá bom, pessoal, tem algum, tem algum comitê de entrega, algum comitê de risco? Ah, achei, é a equipa de comitê de risco que tem um processo que exige 5 aprovações, amigos, olha só, essa etapa do processo está gastando 5 dias e a gente está gastando 21 dias numa entrega de release, por quê? Tem como mudar? Tem como reduzir? Tem como modificar? Então, meus amigos e amigas, o desenho de um mapa de fluxo de valor é fundamental para você criar nosso DevOps, quando estamos mais pertinho da ferramenta, a criar um pipeline mais conciso, mais inteligente e focado no que realmente é necessário, tá bom? mapa de fluxo de valor é imprescindível para começar a botar as mãos na massa, ok? Não se esqueçam, pintando dúvidas, não ficando claro, me chamam aqui, tá bom? Peraí, sentei com as pessoas, eu já sei o que tem que ser feito, eu já sei como é que a coisa é feita, então, é de, o pipeline, o dia a dia dos desenvolvedores estão acontecendo e o que eu tenho que observar disso aí, amigo? Vamos lá de novo no Toyota Cata, a fábrica de carros Toyota, ela fala que tem que ter feedback, o que é feedback? Algo faz, algo acontece e o reflexo disso tem que ser devolvido, né? O que aconteceu? I deu certo, não deu errado? Então, pessoal, existe no nosso contexto de DevOps, três formas de amadurecer o feedback do nosso processo. O primeiro, a gente chama de Systems Thinking, ou seja, o Dev pega a sua versão, manda para a Office, pronto, acabou. Aí o Dev se pergunta assim, ó, cara, fiquei um mês naquela featuring, acabou, tá funcionando, tá tendo erro, como é que tá? Nesse nosso primeiro nível de amadurecimento de feedback, não tem muito diálogo, tá vendo, pessoal? O Dev não dialoga com o Ops, ele produz, manda um pacote e pronto, bola para a próxima. Bem, vamos evoluir um pouquinho mais, tá? O segundo chama-se Feedback Loops, ou seja, o Dev produz artefatos, produz novos valores para a sua empresa, o Ops suporta, sustenta e ainda fala assim para ele, olha, você sabia que aquele servidor que a gente colocou aquela versão, ele tá ficando muito cheio, cara? Será que você pode conferir se você tem um sistema que tá guardando blob objects dentro do banco de dados? Por que é? Será que tem como a gente pegar esses objetos, guardar num bucket e do banco de dados guardar só o URL, só a string de conexão para aquele objeto? Ah, top! Então tá legal. Então, observa que eu consigo já ter feedback loops, eu consigo produzir, entregar valores e ter um retorno do que esse valor tá acontecendo para a nossa empresa, tá bom? E eu tenho o sonho, o objetivo do nosso Jota Carta, que a gente tem que aprender sempre. Então, olha só, o Dev entregou o valor, o Ops mandou para ele um feedback do que está acontecendo e às vezes durante a entrega desse valor eu não precise esperar tão longe tão longe de mente, não ficou bom longe de mente. Então, depois de muito tempo, o feedback final. Eu posso, durante o meu projeto, no Ossedim, eu fiz um commit, está em produção, mas já chegou um ticket para mim aqui, nós, com uma prática DevOps, temos um pipeline muito inteligente, eu já quero lançar, fazer um novo build aqui, opa, já corrigi aquela versão de Edinho. Aqui, Edinho, já peguei outro ticket que nos gira de uma nova implementação, uma nova ficha, tão pequenininha, mas muito útil para a gente. Então, já vou fazer outra entrega aqui. Observem que durante a entrega da nossa aplicação, eu tive vários pequenos loops. Eu estou aprendendo e melhorando o meu processo constantemente. Esse é o nosso ápice. é isso que a gente precisa chegar no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. Qual que é o ponto fundamental desses three ways of DevOps? Olha, pessoal, só vai funcionar se nós simplificarmos o fluxo das informações. Não adianta a gente trabalhar entre o Dev e o Office, né? E, olha, criar aquela vasta burocracia para receber os relatórios. Os relatórios chegam demasiadamente cheios de informações necessárias. Não faz sentido. É imprescindível promova a integração contínua, pessoal. Se eu não criar mecanismos automatizados para que eu faça um teste unitário, faça um teste de integração de forma automatizada e continuamente, eu estou ferrado. Eu vou ter que inflar minhas equipas ou vou ter que gastar muito mais tempo em meu processo. Outra coisa importante, fortaleça as implantações automatizadas. Pensa comigo, se eu for o tempo todo, eu tenho lá mil developers, eu tenho só cinco Ops. Se eu não for automatizar a entrega das minhas soluções produzidas pelo meu Dev, eu vou ter que inflar minha equipe de Ops também. Então, eu já aproveito que eu estou criando um pipeline para a nossa integração contínua e já no finalzinho do processo, eu também automatizo o processo de entrega do produto na versão final. E o mais importante, daqui para frente vamos falar algumas vezes mais, aprimore o monitoramento e alerta. Não adianta desenvolver sistemas, colocar em produção sem saber o que está acontecendo. De novo, é muito comum que o DevOps nesse instante venha trazer pensamentos, sugestões de, olha, vamos usar prometivos com o Kibã, com o Grafão, vamos usar o LK, vamos usar o Dime Trace da vida, porque a gente precisa aprender o que foi entregue. Tá bom? Nesse ponto, não se esqueçam dos feedbacks das entregas e integrações. Ou melhor, das entregas e integrações. Ok, pessoal? Ed, então, peraí. Então, eu já criei uma forma de aprender com o que eu estou entregando e eu vi um último tópico lá falando sobre observar e criar alertas. Os alertas são importantes para que as pessoas necessárias para aquela parte do processo ou do projeto saibam o que está acontecendo ou, às vezes, tomem alguma ação de algum erro que esteja acontecendo. Mas, Jim, o que é que eu devo alertar? O que é que eu devo observar? Ao final desse nosso encontro, eu preparei uma lista de umas grandes e etc. Não principais, pessoal. De grandes candidatas a melhores métricas, tá bom? Mas, por que eu separei? Estou ficando nessas quatro iniciais aqui. Porque o próximo slide eu vou falar do Dora. Para você saber se você já é uma empresa com nível DevOps de elite ou inicial, um organismo, uma empresa, um organismo chamado DevOps Research Operations, tá? Google Dora. Foi criado há alguns anos atrás. Atualmente, quem é a proprietária é a Google. E eles falam o seguinte, foque em saber a sua frequência de implantação. O que vai trazer para a gente, pessoal, quantas vezes que você implanta uma versão nova com sucesso em produção? É, é muito comum, né? Tem empresa aí que demora uma semana, 15 dias, um mês, seis meses. Nós, como DevOps, daqui a pouco veremos que o que que um elite faz e o que que alguém não elite faz, tá bom? Então, tem que ser algo bem rápido, não se esqueça. Da nossa definição de DevOps, eu tenho que ser recorrente e ser ágil. Então, tem que medir quantas vezes eu faço a implantação em produção com sucesso. Tempo de espera para as mudanças. Lembra-se que eu falei que o tempo de entrega é de quando acontece um commit até a entrega em produção? E aí, amigão, quanto tempo está levando isso? Ah, não. Às vezes, meus amigos, lá na cerimônia agile, que faz o planning, aquele tópico que ele vai, aquela história que ele vai implementar, está muito grande. Nós, como DevOps, vamos sentar para essa equipe e falar, gente, a gente pode quebrar mais nossas histórias? Porque se ficar grande assim, eu não sou eficiente. E, às vezes, eu posso criar um micro serviço falso, né? Que vai ser um bloco gigante de código. isso aqui ajuda nesse tipo de approach, tá bom? Primeiro três, taxa de falha de mudança. E aí, galera, qual que é a porcentagem de implantações que você fez em produção que gerou uma nova falha? Sabe por quê, galera? Olha só. Alô, alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Não adianta você entregar uma tonelada de versões novas ter vários comits bem rapidinhos e o tempo todo você está gerando erros em sua produção. Então, é importante essa métrica vir falar para você se você está entregando com qualidade ou não. Tá bom? E essa quarta e última para o contexto do dólar é o tempo para restaurar um serviço. Olha, eu sou um cara rápido, eu entrego rápido também e eu tenho a taxa de mudança até boa, mas ela pode gerar erro, esse erro pode parar o meu serviço. Então, quanto tempo a sua equipa gasta de detectar até restaurar? Sabe por quê, pessoal? Porque se eu gastar muito tempo, eu estou perdendo dinheiro para o meu business, isso significa que talvez eu não tenha boa rastreabilidade, eu não tenho release notes bem claro, eu não tenho um processo que me dá ferramentas e informações para ser ágil na retomada de um ambiente. Então, meus amigos e amigas, essas quatro métricas chamadas 4-Key Metrics, elas vêm do DORA, que é o DevOps, Research and Assessment, que esse órgão, essa empresa, não sei bem como a gente pode enquadrá-la, mas hoje é mantida pela Google. Então, vocês, daqui a pouco, eu também vou te mostrar uma planilha que vai te ajudar a calcular o quanto o DevOps bom ou ruim você está e aqui é uma planilha que você vai aprender. E aí, você está baixo ou você já é uma pessoa de elite, ou melhor, a sua equipa já é de elite em relação a deployment frequency? O que é ser de elite, um DevOps de elite em relação a frequência de entregas? Amigos, peraí, eu não posso mais esperar tanto tempo para botar algo em produção, eu tenho que ter o meu developer trabalhando uma boa esteira DevOps, uma infra muito bem criada, muito bem estável, porque eu quero fazer vários depois por dia. Imagina, eu peguei uma versão agora e liberei. Alguém, muito rapidamente, detectou um erro. Eu não tenho que esperar toda uma semana para correr no código fonte, fazer o fix e já liberar aquela versão. tá bom? Então, pessoal, esse pequeno quadrante da Dora Matrix vem ajudar a gente a saber, olha, eu estou hoje bem no lau, não faz mal, não faz mal, mas o que eu preciso fazer para ir melhorando o meu nível DevOps na minha equipa? Tá bom? Daqui a pouco voltaremos numa planilha que vai ajudar você a ir melhorando nesses estágios, tá bom? Novamente, uma pequena parada. Deixa eu ver se tem alguém escrito alguma coisa no chat. Não, por enquanto. Amigos e amigas, alguma dúvida, alguma observação? Se quiser, fique à vontade, tá bom? Caso contrário, vamos embora. Tudo bem. Obrigado, amigo. É o seguinte, nós já sabemos de onde nasceu o Tattoo DevOps, já vimos aqui algumas informações para que eu comece a botar a mão na massa e vamos começar na mão na massa. Então, Edinho, tô na minha mesa, tô na minha empresa, levantei essa bandeira inicial do meu gerente, porque eu sou gerente do departamento, me dá uma moral, hein, Edinho? O que eu posso fazer para aderir, fazer com que essa cultura, essa prática seja utilizada em minha empresa? Bem, meus amigos e amigos, existem várias dicas, né? E sugestões, mas é tipo coisa de vovó. Várias vovós vão ter várias coisas diferentes. Eu coletei várias que eu utilizo, que eu leio nos meus handbooks e aqui trouxe para vocês. Então, comecemos pelo estabeleça a cultura do ambiente e trabalho. Olha só, pessoal, cada vez mais, não tem jeito mais, tá? Os nossos developers, eles precisam entender o mínimo possível do seu ambiente de infraestrutura. E vice-versa, a pessoa da infra, sabe? Ela tem que entender, ah, então aqui ele guarda containers, né? O que é um container? O que é um Kubernetes? O que é um ambiente com container orquestrado sem um cluster Kubernetes? Porque isso vai ganhar agilidade na comunicação desses dois mundos. E como eu disse aqui, a sinergia, né? É fundamental que essas equipas, olha, eu não entendi muito bem essa parte da infra, ou eu não entendi muito bem a parte do software, converse, crie canais, mecanismos, reuniões, cerimônias para que esses tipos de diálogos aconteçam. E aqui, não é novidade para todos, né? Acredito que não, equipes menores e autônomas. Olha só, pessoal, se você pegar um grupo de pessoas, tá? E desenhar um grafo, quantas vezes o Edinho tem que dialogar, quantas vezes o Edinho desloca para conseguir dialogar com todo o grupo? Quanto maior o número de participantes, maior vai ser o grafo, tá? Então, quando eu tenho equipes menores, eu, Edinho, tenho que dialogar com menos pessoas. Então, eu consigo matar uma dúvida, ver se aquele outcome foi alcançado ou não. E a questão de ser autônoma, eu preciso, eu como DevOps, por exemplo, criar pensamentos, criar pipelines, tá? Que o meu TEF vai ter total autonomia de fazer commit, para acontecer todos os stages e jobs, compartilhem com aquele projeto, é óbvio. Ah, nesse momento aqui, nesse stage, Edinho, notifica o gerente do projeto, notifica o gerente de qualidade, eles vão fazer os seus approvals, tudo de forma mais autônoma possível, mais rápido possível, voilá, tá a versão em produção. Então, primeira coisa, o ambiente de trabalho é aconselhável, porque ele tem essa energia, pessoas multidisciplinares, autônomas, equipes pequenas. Automatize quase tudo, pelo amor de Deus, não é porque DevOps tem, ah, chama o rapazinho do DevOps, ele vai automatizar, ele vai criar uma automação para mim, ok, não faz mal, mas você não é obrigado e a empresa não precisa automatizar tudo, porque às vezes você automatiza um processo, acontece, uma vez por mês, e o processo, muito rápido, o custo operacional dele não vale a pena o tempo que vai ser gasto para criar toda a automação, como é que ela vai se sustentar no futuro? Lembre-se daquelas múrbicas de palavras de quando a gente criou a definição, tá bom? Então, pessoal, nesse instante, pense no gerenciamento de versões, é inevitável trabalhar hoje com SCMs como GitHub, GitLab, Bitbucket, entre outros. Então, é importante que nós tenhamos os códigos muito bem guardadinhos, porque eu consigo gerar integração e implementação contínuas usando nossos pipelines baseado nessas versões que foram armazenadas e comitadas, eu consigo, a partir do que foi comitado, processado pela nossa esteira pipeline, o monitoramento dos alertas. Então, automatize, mas nem tudo, tá bom? Próximo, desenvolvimento da aplicação e da operação. Acabou, galera, acabou. Não dá mais para o nosso developer, amigão, eu só desenvolvo aqui em React, em Java, .NET, e eu não sei o que você está falando de que é, é Terraform, Ansible, olha, o DevOps, pessoal, a cultura DevOps, alguém com a roda do DevOps pode sentar do seu lado e falar, cheguei, amigão, existe um negócio chamado IAC, Infrastructure as Code. Ah, e aí, como é que é? Sabe você, amigo, quando você vai lá e pega seu código fonte, você então vai subir o microserviço como container, tá, pessoal? Aí, então, aqui está seu Dockerfile, né? Olha, aqui na empresa a gente usa a nuvem da Amazon. Ah, legal, top. Você sabia que você pode, então, chamar aquela biblioteca em Terraform, que normalmente o time DevOps já desenvolveu, tá bom? Tá lá, tipo um self-service, ok? Ah, então, você vem aqui, amigão, instancia essa biblioteca aqui, aqui, você passa seu Dockerfile e, automaticamente, esse Terraform vai pegar esse container, vai colocar dentro de um task definition de uma WSSS, e aqui, ó, vai criar aqui um novo, uma nova URL para dar um forward no load balance para esse container, tá aqui a URL, tá aqui seu software, tá aqui seu microserviço. Ah, cara, que top! Ou seja, a gente desenvolve agora, pessoal, mais do que software, mais do que só a aplicação do software, a gente tem que desenvolver a operação, o que vai construir a infraestrutura, tá bom? Então, eu me preocupo com o software, com a aplicação, com a sua arquitetura, eu aprendo, cada vez mais, eu como dev, aprendo as minhas infraestruturas como código, e eu preciso conviver, né, pessoal, com a minha aplicação hosteada no ambiente on-prime ou no ambiente cloud. Então, cada vez mais nossos devs, vamos dizer que o dev, agora, quando a gente fala que ele é full stack, ele não é mais aquele cara só de banco e front-end, não, ele é um banco front-end e talvez infraestrutura também, tá bom? Teste tudo, essa aqui é boa. Olha, testar tudo que é importante, não se testa o que não é importante e isso vai ser definido de acordo com o seu projeto, não vai ser o dev office que vai sentar contigo e falar, ó, isso aqui você não testa não, porque ele é embalela. Então, depende muito da especificação que foi feita lá na planning, naquele nosso tópico radial. e, pessoal, faça testes dos mais tipos possíveis que a aplicação requer, tá? E não teste só a aplicação, crie também testes das infraestruturas que você provisionou. Pensa comigo novamente, tá? Eu sou o dev, eu desenvolvi aqui meu software aqui, até o Dockerfile para mim é, ó, moleza, sou o crack em Dockerfile e o Edinho ali, o time DevOps me chamou e eu tô aprendendo a criar coisa em Terraform aqui. Eu tô chamando a minha esteja DevOps aqui, já tô instanciando os arquivos .tf aqui, tá maneiro. E por que não? Junto do DevOps, tá, pessoal? Ou não? Você também não cria a mesma estrutura, um stage a mais em seu pipeline para testar a sua infra, para que quando você chegue lá no deploy, você tenha tranquilidade que a aplicação foi testada, a infra foi testada, o sucesso do deploy é bem maior, tá bom? E não se esqueça, não teste tudo manualmente, por favor, dedique esforço à automação desses testes, do software e da infraestrutura. Nesse ponto, é onde normalmente as pessoas de DevOps como eu, por exemplo, vai sentar contigo e vai botar muita mão na massa nas ferramentas de IAC, principalmente, que forem selecionadas para a sua empresa, tá bom? Por último, desse tópico, facilite e flexibilize ambientes. Isso aqui, o DevOps tem que nascer com isso na cabeça, tá? Olha, ele tem que ajudar as equipas com o controle da versão e com as estratégias de ramificação. Falaremos mais disso aqui daqui a pouquinho no próximo slide. Desenvolvimento de produção, meu ambiente, minha nuvem de prod, ela tem que ser muito igual ao ambiente teste, que o EI, ambiente temporário, porque eu tenho que ter dinamismo em testar meus códigos nesses ambientes intermediários. Olha, pessoal, é imprescindível, tá? Se você quer um DevOps, sua equipa quer buscar um DevOps de elite, ela precisa fazer vários deployments ao longo do dia. Significa horário comercial, meus amigos. Então, pipelines bem robustos, confiáveis, que tragam qualidade nos testes, obviamente, para que você tenha tranquilidade em fazer deployments. independente da hora da empresa, tá bom? E, pelo amor de Deus, documente a infraestrutura. Não é só software, aplicação, que tem que ter uma boa documentação. A infra também precisa. Cada vez mais, a gente cria, ah, usa uma perninha aqui na Amazon. Olha, agora o pipeline pega da Azure DevOps. Ó, mas esse LK, esse Kibana, tá lá numa outra conta Amazon. É imprescindível que a infraestrutura, o projeto, englobe a documentação da sua infra também. E colchetes aqui, pessoal, por favor, não significa que o dev, aprendendo a fazer a parte de infraestrutura, né, mais autonomia, ele pode sair fazendo tudo. Ou seja, nós DevOps, como quando criamos, tá, pessoal, uma esteira, um pipeline, uma biblioteca de terraforma, a gente constrói as coisas sem passar keys para todo mundo. Tem que ser transparente. A pessoa precisa aprender como é que se usa, como é que se desenvolve, tá bom? E dar um commit, por exemplo. Daí pra frente, a autonomia do processo tem que ser garantida normalmente pela equipe de DevOps. Junto, por exemplo, com o time de segurança, por exemplo. Mas, mitigos riscos dos devs poderem ter esse maior nível de autonomia. Ok? Quatro, um pequeno instante. Beleza, ó, pessoal, tô tocando adiante aqui, tá bom? Caso eu veja algum item aqui, eu volto pra cá, tá bom? Então, sentei na minha empresa, peguei, eu coletei aquelas sugestões que o Edinho, aqueles drivers que o Edinho deu e comecei a implantar. Então, as equipas são pequenas, eu fiz um bom VSM, meu mapa de fluxo de valor tá legal, eu já usei algumas boas práticas que nós batemos o papo anteriormente e aqui, pessoal, eu separei alguns pontos muito peculiares do dia a dia de um DevOps, tá bom? Não são todos, é óbvio, mas alguns que são fundamentais, que é a estratégia, observações e a aferição de resultados. O que isso significa, pessoal? É o seguinte, sabe quando a gente fala que a gente tem que ser eficiente, que nós temos várias equipas, são pequenas, são autônomas, elas dialogam entre elas, o meu VSM, nós vimos lá que tem um commit, ele é building, gerar artefato, isso só é possível se você tem o seu código fonte muito bem versionado e hospedado. Atualmente, pessoal, é inevitável falar de ambientes como este baseados em Git, lá feito pelo Linus Torvalds a forma muito mundial para versionar e comprar todo o código fonte de uma aplicação. Então, tá bom. Edio, independente do seu vendor, se é Microsoft com GitHub, se é GitLab com GitLab, a Atlassian com Bitbunk, amigão, o que é que interessa para o Devolver? Como é que ele pode ajudar a equipa nesse ponto de vista aqui? Olha, pessoal, é extremamente importante você conhecer um API de como ouvimos anteriormente, correto? Mas é importante lá no seu VSM entender quanto tempo as coisas gastam, levam e como que funciona o dia a dia das equipas para você ajudar e falar assim, olha, pessoal, baseado nas entregas que temos que fazer e na forma como o nosso time de desenvolvimento atua, é melhor que tenhamos Long Lead Feature ou Release Brands. O que que significa? O nosso Developer ele vai fazer ele vai fazer um commit para a máquina dele e vai gastar, sabe, muito tempo desenvolvendo. Aí o Dev2 fez a mesma coisa, o Dev3 fez a mesma coisa, eu de novo abri uma outra Brands. Pessoal, isso é o mais comum que tem, tá? É mais comum ter uso de Brands, tá? Não é comum que elas demorem tanto a serem fechadas. E quando as pessoas usam Long Live, ou seja, do tempo que eu abro até que eu faço um Merge para Master, por exemplo, né, eu tenho um problemaço chamado Merge Hell. Eu tenho tantas coisas para comparar na minha Brand principal que a chance de ter alguma coisa incompatível, alto, fora de data, já é muito grande. e às vezes eu gasto tanto tempo condicionando, ajustando meu código fonte da minha Brand feature para que a minha Brand master possa assimilar. Então, isso existe, muitos projetos requerem que seja feito desse jeito, mas não é uma boa prática, tá? A short leave it feature é o seguinte, pessoal, é muito parecido com o anterior, eu vou usar Brands também, não faz mal, só que os nossos devs, eles vão abrir a Brand, vão lá no nosso Gira, por exemplo, pegou o item lá, a história lá, é uma história pequenininha, ou seja, a pessoa abriu a Brand, trabalhou, comitou, chamou o pipeline que testou o código fonte, que fez o empacotamento daquela versão, que chamou o deployment, entregou em produção, tá? Esse aqui é um modelo muito utilizado e traz muito sucesso para os projetos, tá bom? Não se esqueça, eu só cheguei aqui porque eu falei de mapa de valor, e lá no mapa de valor, para as coisas terem um tempo mais curtinho, eu lembrei do Lean, do pensamento Lean, que tem eficiência, se eu tenho eficiência, eu não posso ter coisas muito longas, beleza? e eu tenho também menos comum, mas também é muito útil, que é o trunk basic, ou seja, eu é de, eu já faço um commit da branch master com o meu computador, eu trabalho direto na master, ou seja, eu não tenho a feature branch intermediária, sabe pessoal? Eu já produzo direto na branch final, isso é bom, mas não se esqueça, eu preciso de pacotes pequenos, histórias pequenas, se for histórias grandes, não funciona, por quê? Eu tenho a equipe, eu tenho mais de uma pessoa na mesma branch, a chance de eu ter um erro, eu vou ficar desatualizado, é muito grande minha agressão, tá bom? Então pessoal, depois que você bater um papo com aquelas histórias com feedback loop, com um mapa de valor, com a questão também dos ambientes, da autonomia para as pessoas, aqui, não se esqueça, o DevOps, ele tem essa pessoa que vai dar uma grande sugestão na forma como o seu projeto é versionado, tá bom? E essas três estratégias são as mais discutidas no nosso dia a dia com as equipes de desenvolvimento. Produza, entregue coisas e monitore. Se a gente não monitora, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí vem aquela frase, aquela expressão comum, a gente é pego com as calças na mão. É o seguinte, pessoal, monitore as aplicações e também a infraestrutura. Não é que eu sou dev, eu vou ter que monitorar a sua aplicação, eu sou o DevOps, eu vou monitorar a infra. Eu, como DevOps, vou ajudar a equipa a criar, olha, pessoal, vamos pegar aqui e criar uma equipa que vai focar só em monitoramento e observabilidade. Todo mundo consome, né? Manda para essa mesma central de logs todos os dados possíveis dos ambientes de infra, das aplicações, e a gente precisa monitorar e alertar as pessoas do que está acontecendo, tá? E quando você faz isso, pessoal, não se esqueça, os valores que você está monitorando, está alto ou está baixo? eles são esperados? Você prevê mudanças dessa aqui que aconteceu? E como é que esses dados são diferentes do mês passado? Não adianta também você ter um relatório, um dashboard lá no Kibana maravilhoso, mas adianta você não fazer essas quatro perguntas? Se você não fizer, significa que está lá para inglês ver, né? Ah, o Edinho falou assim que um time DevOps pensa muito em monitoramento e observabilidade. Está lá. Não, você precisa focar normalmente nessas quatro observações, senão não faz sentido expressar os dados que lá estão, tá bom? E o que você precisa desconsiderar ou não gastar tempo como DevOps quando você vai vender para a equipe a ideia de monitoramento e observabilidade? Olha só, pessoal, o monitoramento reativo, ou seja, deu problema, corre lá, corre lá e monitora. Não adianta você ligar o Trace de algo importante que deveria estar ligado depois que o problema aconteceu. Monitoramento de um escopo muito pequeno. Ué, Edinho, eu tenho aqui uma tela com um botão. Eu quero um grande dash naquele botão. Pessoal, às vezes você gasta tanta energia e grana. Ah, eu estou usando aqui Dynatrace, estou usando o Datadog. É muito caro para você monitorar coisa muito pequena, muito, entre aspas, insignificante em relação a todo software. Tá bom? Foco em otimizações locais, pelo amor de Deus. Olha só, customizar já é um problema. Tudo que foge do core já começa a ter problema. Principalmente de sustentabilidade. E você vai gastar esforço monitorando só aquilo, que às vezes é muito pouco utilizado por um cliente. Aí depende do cliente, tá, pessoal? Ah, o cliente é o que paga 90% da nossa carteira. Aí é outros clientes. Mas, normalmente, otimizações locais não são investidas em monitoramento e observabilidade. E monitoramente tudo. Não tente monitorar tudo. Você vai gastar tempo, dinheiro e não vai ter braço suficiente para obter todas essas quatro informações e tudo que está monitorado. Mas, monitora. Se você não monitora, não observa, você não sabe o que está acontecendo. Tá bom? Lá no Dora Metrics, eu falei, então, de quatro métricas, né? Das que a Dora, que a Google atualmente fala para você falar se você é de elite ou não. Além disso, pessoal, eu deixo aqui, depois também vou passar esse link dessa apresentação para vocês. E, Edinho, o que mais eu posso pedir para manter aqueles três nossos pilares? Velocidade, qualidade e performance. pessoal, nessa, a frequência que você faz o deploy, o tempo do deploy, o seu tempo de entrega, os seus tickets, os seus clientes, qual que é o percentual que seus testes passam? Já imaginou eu automatizar todos os meus testes e eles todos estão errando? E, mesmo assim, ó, o pau quebrando, tá falhando e tá indo para a produção. Qual que é a nossa média, qual que é o percentual dos nossos erros que passam despercebidos? Disponibilidade, SLA's, ou seja, pessoal, aqui é uma lista das, entre aspas, principais ou melhor candidatas métricas que um ambiente pode ou precisa ter de monitoramento, tá bom? Em relação a métricas. Ok? Ah, essa frase aqui é imprescindível. Evite acumular features e versões, ou seja, uma frase muito famosa, você vai ler ela frequentemente num livro manual DevOps. Pare de começar e comece a terminar. O que que significa, pessoal? Não adianta você, como DevOps, falar assim, não, eu criei aqui 50 automações, ou eu estou começando a criar 50 automações. Aí, tá lá no ambiente dele, tá bom? Aí, você vem aqui, ah, eu tô usando aqui só umas 40 aqui no ambiente de homologação. E o que interessa, mesmo que são uma ou duas, tá lá em produção. Olha, pessoal, esse funil à minha esquerda significa que eu estou acumulando as coisas. Então, significa que meu usuário final, né, o meu end user, ele está gastando muito tempo pra observar, pra obter o valor. Não se esqueçam, nós, como DevOps, ajudamos a empresa a ser ágil pra entregar valor, tá? Então, ao invés de ficar acumulando coisas intermediárias até chegar nas mãos do nosso usuário final, e ser mais linear, comece algo aqui, termine e passa pra estágia adiante, terminou, entrega. Não fica aqui acumulando aquele tanto de ticket, depois você acumula de novo um pouquinho a menos, e só daqui um mês você entrega aquela feature. Então, pessoal, para de começar e começar e terminar. Normalmente, nós, do time DevOps, como a gente vai fazer abraçar uma equipa, a gente foca muito nisso aqui, tá bom? Pra que a equipe não fala, nossa, entreguei nesse sprint, entreguei 200 features, ah é? E mostra seu software aí, faz uma demo pra mim. Aí na demo só tem cinco telas novas, por exemplo? Amigão, cadê seu software? Ah não, tá tudo lá em homologação, você acredita? Tá tudo em qualidade. pra mim, você não entregou nada. Então, não se esqueça, a entrega é de quando a gente começa a trabalhar até a entrega pro usuário final, tendo qualidade, agilidade e segurança. Seja linear no que você faz, tá bom? Bem, novamente, último pulo aqui no nosso chat. Belezura, ninguém por aqui. Amigos, pra finalizar, é o seguinte, Aedin, esse nosso bate-papo é muito curto, né pessoal? Uma horinha, uma horinha e vinte, uma horinha e meia, e o escopo de diálogo é muito grande, né? E o que você pode me ajudar, Aedin? O que a mais você pode nos ajudar? Isso aqui, meus amigos, é Dora. Realmente o Dora, tá? É um organismo, uma empresa, um órgão, que realmente nos ajuda muito a explicar como é que eles fizeram, por que que eles fizeram, quais são os resultados que eles obteram. Então, eu deixei pra vocês aqui, e vou compartilhar com vocês esse material, o site oficial do Dora, tá? É muito bom, já tem a versão nova de 2021, o que que a Google tem feito, qual que é o nível da Google em 2021, fantástico. E eu trouxe pra vocês isso aqui, ó. Eu sou um cara muito prático, tá, pessoal? Se eu não pegar algo, trabalhar em cima daquilo e ver resultado, pra mim, é como se estivesse faltando uma perna em mim, tá? Essa aqui é uma planilha, tá? Ela foi construída por um time de tecnologia de DevOps lá na EDP, uma empresa de energia, se não me engano, aqui em Portugal, também muitos colaboradores da OutSystems, e eles cederam pra nós o uso, a título de OpenSearch, desse documento, onde você, de acordo com com algumas informações pré-definidas e alguns pesos, você pode frequentemente responder a essas perguntas, pra no final, uma reunião falar, olha, pessoal, lá em 2021, em janeiro, nós tínhamos essa classificação, e aqui, nós quebramos por vários pontos, várias capabilities, ah, nossa, a gente é nível D, em 2021, janeiro. e você faz de novo daqui a seis meses, sei lá, daqui a três meses, e você pode fazer esse retrato, pode ir respondendo isso periodicamente, pra você saber se você está evoluindo ou não, e o mais importante, onde você é fraco, onde que você pode falar assim, olha, senhores, eu, como DevOps, gostaria de fazer uma nova iniciativa com um time de qualidade, porque nós temos muito pouco testes automatizados. Pessoal, a gente está com uma esteira viciais de muito fraca, muito imatura. Amigos, nossos BATs, nossos pacotes, nossas histórias estão muito grandes. Então, quem desejar, aqui um documento prático, pra você medir o quão elite você já está. Tá bom? Após o nosso encontro, antes de finalizar, enviaria o o e-mail pra vocês. Tá bom? Acho que eu vou coletar rapidamente aqui. Copy link. Com sua licença, meus amigos, está aqui, tá? Sintam-se à vontade. Voltemos para o nosso bate-papo. Aqui. Beleza. Então, o dólar é fundamental porque ele traz quatro métricas. Essas quatro métricas você pode desdobrar e você pode melhorar a execução dos seus velhos sínimos. Bem, eu sou um fã desse amarelinho aqui, tá? Do nosso DevOps Handbook, que é o manual do DevOps. Ele é fundamental. E esses outros três livros, eu também os leio e eu os referencio por quê. Lembre-se, o DevOps começou em 2007, né? Em 2009, foi cunhada a palavra DevOps. E aquelas pessoas, das setas que eu fiz a vocês, elas juntas criaram aqueles livros e eles traduzem, eles contam histórias bem práticas de, olha, na empresa tal, eles tinham um processo dessa forma depois de aplicar essa boa prática e tiveram esse resultado. Pessoal, é fantástico. Do meu ponto de vista, eu, particularmente, comecei pelo DevOps Handbook, depois eu fui pelo projeto Fenix e ainda estou para ler o Unicórnio Laceramente. São duas literaturas para complementar como é que fecha esse pacote dele. Fica aqui minha sugestão para em dúvidas mais formais, tá bom? Desculpem falar tanto na cabecinha de vocês, mas espero mesmo que tenha sido um bate-papo agradável.